Olá, pessoal! Eu sou a Poliana Lange. Bem-vindos ao meu canal! Estamos aqui, 7 horas da manhã, no Walmart, né, amor? Já estamos aqui, galera. O que é isso? Olha na minha cabeça! Olha aí, ó! Mais! Mais! Que delícia isso, gente! Olha isso aqui, que legal, gente! Que aleatório! Legal que eu já começo o vlog assim, do nada! Olha isso daqui, gente! Ele é um esquentador de pé, aquecedor de pé! Você põe ele na tomada e põe o seu pé aqui dentro, ó! E aí, ele esquenta o seu pé eletricamente! É muito top isso, não é não? Muito legal! Ainda mais agora que está começando a esfriar, né? Exatamente, ó! Custa R$19,98! Isso aí era perfeito pra mim! Eu que sou meio friorento, com os pés de lado! O que não tá acontecendo o dia inteiro com você, mano! Olha, amor, decoração de Natal! Que ponto chegamos! Caraca! Olha o tanto de decoração de Natal! Sabia que agora é hora de comprar, né? Depois não tem mais nada bonito e fica tudo caro! É verdade! Porque a galera tá me pegando! Olha isso aqui! Isso aí tá muito legal! Lembrando que o Halloween, galera... Olha como que é muito louco aqui nos Estados Unidos! O Halloween acabou tem o quê? Dois dias! Dois dias! Olha como que já tá aqui! Não tem mais nada de Halloween! Tem umas fantasias, mas eles... Deve ser... É tipo, pra promoção! Promoção! E agora... Tá cheio de coisa de Natal! Vamos lá na sessão de coisa de Natal mesmo? Vê se tem mais coisa! Eu acho que é pra lá, ó! Meu Deus! Tanto de coisa lá, amor! Nossa! Ai, eu quero ver! Qual é a melhor época do ano que você acha que é pra você? Acho que tudo muito! Eu amo o Natal, gente! Pra mim, podia ser Natal o ano inteiro, decoração de Natal todo o tempo! Eu amo o Natal! Pra mim, o Natal é o melhor feriado de todos! É o mais feliz, é o mais cheiroso de os... Porque assim, aqui nos Estados Unidos eles tem muito isso de... É... É cheiro da estação! É verdade! Tem o cheiro do outono, que é o Pumping Spice, que é o cheiro de abóbora! Isso! E o de Natal... Como é que eu vou explicar? É cheiro de Natal! Eu vou achar o nome ali, que eu não sei o nome, mas tem um negócio que é tipo cheirinho de Natal! Já vou explicar, pera aí! Enfim! O clima também, né? É, friozinho, todo mundo junto comendo na frente da televisão! Podia comer um boi inteiro! Lembrei, qual que é o cheiro do Natal, amor? Qual? Gingerbread! De gengibre! É? Certeza? Uhum! Tá bom! Tá gravado! Aquele biscoito de gengibre... É verdade! É aquele cheiro de gengibre! De biscoito, sabe? Assado de bolo... Assim... Fresco! Nossa! Olha só a quantidade de decoração que tem! E tá tudo... Tipo assim... Reposto! Aqui? Não sei se é reposto que eu falo! Que tá aqui! Eles reporam aqui, sabe? Porque tá começando agora as decorações! Olha isso! Mas esse ano eu não vou comprar quase nada de decoração de Natal! Porque minha mãe achou muito no Stord! O último que ela comprou... O último? Sei lá qual que foi! Já a gente... Ela compra tantos! Olha, olha, olha gente! Só eu mesmo! Que... Eu nem lembro! Mas o último leilão que ela comprou, um dos últimos... Tinha muita coisa de Natal, decoração! Então eu vou... Vou... Ela vai me dar! Olha que lindo, gente! Esse aqui que é rosinha! Tem essa seção aqui que é tudo rosinha! Aí todo branquinho, dourado! Aí tudo... Isso aqui que é... Biscoito de gengibre, ó! Quem não conhece aí do Shrek? Esse aqui é o biscoitinho aqui do Shrek, ó! Que tem o cheiro de gengibre! É muito gostoso! Ops! Sorry! O cara quer passar ali! Ó! Ó! Isso aqui é guirlanda de pôr na parede! Não, meu pai! Ó! Ele queria virar de novo e eu entrei na frente dele! Que vergonha! E tem muita variedade de bola! Olha só! Tem essa assim, parece um peão! Tem bolinha! Ó! Pequenininha! Maiorzinha! Eu não tenho árvore de Natal e eu acho que eu ainda não vou comprar esse ano! Vou deixar pra eu comprar no próximo ano! Oi! Me perdeu, amor! Eu fico olhando ali! Tem tanta... Cara, tem tanta... Tá esquecendo! Tem mais coisas aqui no caçada! Mas sabe o que que é? No passado a gente deixou pra vir e faltava tipo um mês! É que agora a gente tá tipo no primeiro dia que chegou as coisas, entendeu? Nossa! A mulher tava até colocando ali! Estão colocando ainda, ó! Pois é! Vamos ver os preços das árvores? Vamos! Ela tem uma de 99 dólares! De 7 pés e meio! Deve ter uns 2 metros! E pouco! Mais de 2 metros! Olha o tanto de árvore de Natal que tem aqui! Meu Deus! Olha aquele inflável lá em cima! Olha! Tem vários infláveis, ó! A gente comprou uma decoração do Mickey! Ok! Ano passado e esse ano a gente comprou mais uma nova! Só que não é inflável, né? A gente comprou na Lowe's! Olha o tamanho! É 1,67m! 1,67m! Não! 75! Oh! 75! É! Olha isso aí galera! Lindão! Eu não viajei porque... Eu tenho 1,68m! Acho que você confundiu! Ah! Verdade! Olha só gente! Que lindas as árvores! Comenta aqui se vocês gostam mais de árvore verde ou branca, assim, como se tivesse acabado de nevar! Eu gosto mais verde! Essa aqui é um pouquinho de as duas! Essa aqui nevou só um pouquinho! Aquela ali nevou a noite toda, ó! Eu gosto mais de árvore parruda! Hum... Sabe? Cabase, cabase, mas... Eu gosto muito quando ela é muito fininha, assim! Ah! Entendi! Eu gosto quando ela é bem largona embaixo, assim, como assim! Bem assim! Então... Então vou pegar um coqueiro pra você na rua, amor! Tipo, essa é pequenininha, mas sabe como ela é fina? Ah! Entendi! Agora entendi! Eu prefiro uma árvore mais cheia de galho e mais parruda! Não precisa nem ser tão alto, gigantesco! Entendi! Mas a gente não vai comprar esse ano, né? É, eu não sei! Vamos ver! Quem sabe, galera? Coloca nos comentários! Você acha que a gente compra árvore ou não? Coloca aqui! Vai que a gente acha uma lixo! Eu amo lixo! Tem que comprar uma nova, joga outra fora! Exatamente! Lixo! Amém! Olha só que linda! Lindas essas coisas aqui! Eu amei essa daqui, ó! Essa anjinha! Olha! Que linda! Eu amei essa anjinha! Tem... Onde que a gente foi que tinha presépio? Onde que a gente foi que tinha presépio? Na Lousa! Na Lousa! Nossa! Tava muito lindo aquele presépio! Tem várias coisas que você pode montar o seu do jeitinho que você quiser! Gente! O Leandro! Calma! Calma! O Leandro! Foi abastecer no posto de gasolina e sem querer ele se machucou! Essa hora eu não ri, né amor? Não ri! Não ri! Não ri! Fui lá e olhei! E aí... Olha só o machucado! Não! Machucadinho só! Ó! Mas... Tá doendo! E aí eu fui passar esse negócio aqui que chama band-aid líquido! Que isso aqui é pra fechar a ferida! Ele fecha a ferida, entendeu? Ah! Tá! E aí não deixa entrar bactéria! E aí... Eu limpei, né? Óbvio! E aí ó! Tá aqui ó! Passei! Gente! O grito que ele deu! Mano! Que bagulho! É igual mertiolates aí, velho! Quem é mais novo aí, quem é mais velho, vai saber o que eu tô falando! Cara! Doi, cara! Doi, tava de boa, achei que é só um negócio! Oi! Caraca, velho! Também com a dor dessa aqui, eu fui ficar com a dor do negócio, meu! Passou? Aí ele assopra! Cara! Baguiarde, velho! Eu não tava esperando! Eu já achei, né? Deixa eu explicar o negócio pra eles! Não é pelo corte, galera! Porque é o corte pequenininho, hein? Tá doendo! Mas é pela porrada que deu! Deu uma porrada fodida aí! É que o Leandro, gente, ele bateu o ombro na... Na quina da viga lá! Numa quiminha que tinha lá numa viga! E olha só o machucadinho! É um machucadão, né? Tipo, arrancou o couro, assim, mas é que foi uma pancada! Vai ficar roxo, com certeza! Olha isso! Tá tudo vermelho em volta aqui! E aí, gente... Não sei se vocês conseguem ver... Deixa eu ligar o flash! Eu não sei se vocês conseguem ver... O brilho! O brilhinho assim, ó! Que tá tipo uma camadinha! Acho que não dá pra ver! Mas tem tipo uma camadinha, ó! Tá vendo? De líquido! Só que ele não tá... Não é líquido! Ó! Ele é... Ó! Aqui não secou totalmente ainda! Mas ele vai ficar durinho! Vou ficar uma camadinha de proteção! Ô! Meu amor! Toda essa se machuca, meu bem! Eu tava, viu? Porque vai tá zero! Tá só o pó da rabiola! Deixa eu passar mais uma camada! Eu acho que é a segunda camada! Eu acho que não vai dar mais não! Eu acho que não vai dar mais não! Eu acho que não vai dar mais não! Eu quero que eu quero que eu peguei! Amor do céu! Tá feio o negócio aqui! Cara! Ardeu? Ah! Cara! Ai, cara! Ardeu! O Iarde, velho! Eu tava esperando! Ardeu? Nossa! Nossa! Cara! Ele fica pinicando assim, velho! Gente! São os menores cortes que dão as ardidas piores, né? Nossa! Mas vai dar tudo certo! Deus que dê! Amém! Gente! Isso aqui é vida, tá? Isso aqui funciona pra corte fundo, corte raso, arranhado, tudo! Não deixa entrar bactéria! Muito bom! Chegamos em casa do mercado! Vou tomar uma aguinha agora! Esse copo, gente! A Fábio trouxe pra mim, ó! De Daytona Beach! Quando ela foi fazer aquele acampamento da igreja! Lembra? Yes! Que ela fez o acampamento da igreja com uma amiguinha! E aí ela comprou de lembrancinha pra mim! E, gente! Eu não sei porque que minha pele tá ficando brilhosa no vídeo! Minha pele não tá oleosa! Eu passo protetor solar mate! E ainda... Ó! Mas eu acho que não é óleo! É vinco, sabe? Porque ela não tá oleosa! Tá vendo? Fedidinho mesmo! E aí, gente! A gente já gravou um vídeo que a gente já postou no Facebook! Vai lá assistir! Tem vídeo que é exclusivo do Facebook, viu, galera? Acabei de fazer... Ai! Passei num buraco! Que o Leandro não fecha esse vídeo! Gente! O Leandro não conseguiu passar nos buracos! Sem querer foi sem querer, amor! I love you! Não tinha como! Lele! Gente! Acabei de fazer as unhas! Tcharam! Tem gente vermelho! Bem clima natalino! Então é Natal! Eu adoro essa música! Enfim! Bem clima natalino! E essa semana, gente! Essa semana! Eu já vou colocar minha decoração de Natal! Sim! Porque eu amo Natal! Sim! Natal pra mim é a melhor época do ano! Sim! Então eu já vou colocar minha decoração de Natal! Sim! E amanhã eu vou lá na casa da minha mãe já pegar umas decorações que ela achou no storage, né? Que veio no storage! Que eu já falei pra vocês, né? Que ela arrematou o storage! Sim! E aí... Eu falei pra vocês? Hum... Não lembro! O que eu tava falando? Quisei! Mas enfim! Tô parada no semáforo! Minha mãe arrematou um storage abandonado que veio muita, mas muita, mas muita decoração de Natal! E aí ela vai me dar o que eu quiser de lá e ela vai ficar com coisas, vai dar pros outros, vai doar, vai fazer tudo, porque é muita decoração! E aí eu vou pegar algumas coisas e vou mostrar pra vocês o que que eu vou pegar e aonde eu vou colocar cada coisa na minha casa! Eu vou decorar tanto por dentro quanto por fora! Eu já comprei ano passado dois ou três enfeitos pra colocar lá fora e esse ano eu comprei mais um já porque, como eu disse pra vocês, gente, mas chegando perto do Natal esgota turão, 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 tudo! Não é legal? Não é legal? Eu vou muito legal! Aí, gente, vocês acham que sou só eu que sou adiantada? Olha aí meu condomínio! Dia 3 de novembro, viu? Eles já tão colocando decoração de Natal! Não tem ninguém atrás de mim, eu vou dar uma paradinha aqui rapidão! Olha aqui! Olha ali! Olha ali! Olha pra isso! Já tá tudo os viadinho ali, ó! É viado que chama isso aí ou é alce? Eu não sei se é alce, veado, rena, as que tem chifra eu sei que é rena, que é as que puxa o treino, ó! Mas aí, ó! Já tão pondo pisca-pisca, daqui a pouco já começa a colocar os papai noel, os gnomo, tudo! Já tá tudo enfeitando de Natal, viu gente? Então não sou só eu que sou crazy, não sou só eu que sou louca não! E aí no Natal aqui eles enfeitam toda essa ponte! Enche essa ponte de guirlanda, ó! Enche! Tem um riachinho que passa aqui embaixo! Enche de guirlanda aqui! Fica coisa mais linda! E aí eu vou mostrar ali, tem mais um centrinho aqui nessa rua! Ali na frente eles colocam também luzes, quer ver? Ó! A gente sempre anda de bicicleta nessa rua aqui, ó! Essa aqui é uma ciclovia! E aí, ó! Aqui sempre tem jacaré! Sempre, sempre tem jacaré! Muito legal! Sempre tem jacarezinho! Mas ele vem pequenininho! Sempre fica daquele lado lá, ó! Não enche o saco de ninguém! Ó! Essa pracinha aqui que eu tô falando, ó! Aqui é uma pracinha! Aqui tem um parquinho! É uma escola, na real! Tem um parquinho, um parquinho pra cachorro! Mas esse quadradinho aqui, ó! Essa pracinha! Todas as árvores! Essas árvores aqui da beirada aqui da calçada! Todas! Dos quatro lados! Eles colocam! Uma vermelha e uma branca! Uma vermelha e uma branca! Com pisca-pisca! E um monte de coisa! E nessa rua aqui eles também colocam! É... No pé da árvore! Eles colocam um ponto de luz assim pra cima, sabe? Vermelho! Fica a coisa mais linda do mundo! Então, à noite eu passo aqui, mas acho que eles não colocaram ainda não! Dou mais uma semana no máximo! Só que já tá tudo enfeitado, gente! Uma coisa que eu e o Leandro temos na nossa rotina durante o dia é... A gente acorda... Grava, 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 grava! Come! Eu tô com muita fome! Grava, 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 grava! Aí a gente termina de gravar e aí a gente senta pra editar e organizar os vídeos, né amor? Exatamente, cara! É isso que a gente faz o dia inteiro! O dia inteiro! Aí, por exemplo, agora! Que horas são? Quatro horas da tarde! Agora é o horário que a gente vai sentar pra organizar os vídeos de hoje, programar os vídeos de amanhã pra eles liberarem amanhã e fazer o roteiro dos vídeos que a gente vai gravar amanhã! Por quê, gente? Eu vou dar uma dica pra vocês, porque hoje eu estou tagarela, estou falando pra caramba! Eu vou dar um exemplo do meu trabalho com o Leandro! Se eu deixar pra programar tudo que eu tenho que gravar amanhã de manhã, eu vou acordar com aquela energia de trabalhar e aí eu vou gastar toda aquela energia me programando e na hora de editar... Obrigada! E na hora de gravar eu já vou estar com menos energia e minha energia já vai acabando durante o dia! Então eu já me programo um dia antes pra na hora que eu acordar, que eu tô com aquela energia toda, eu já acordo gravando com toda a minha energia! Então sempre de manhã eu já tô com tudo pronto, eu já acordo sabendo o que que eu vou fazer, entendeu? Porque se eu for deixar pra me programar, de manhã o cérebro não tá funcionando muito bem, ele tem que pegar no tranco, então demora um pouco! Então agora minha criatividade tá no máximo, só que eu já tô meio cansada! Então agora eu uso minha criatividade pra fazer o roteiro e amanhã cedo eu só gravo! E não é roteiro gente, o que eu digo é tipo assim, mais ou menos o que eu vou gravar! Tipo ó, vou gravar um produto, vou gravar um vídeo de cozinha, vou gravar um vídeo eu preciso ir no home art comprar outra coisa, então já vou aproveitar fazer um vlog, entendeu? Mais ou menos isso! Gente, a vida é difícil! Então é isso galera, estamos aqui ainda trabalhando e fiquem de olho que essa semana ainda eu vou colocar minha decoração de Natal aqui em casa, vou colocar tudo! Então fiquem de olho que eu vou fazer o vlog também, indo lá na minha mãe pegar as coisas e olhem também o canal da minha mãe que lá ela mostrou exatamente cada coisa que tinha no storage, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto